Juliette viaja para lugar aonde irá passar o Réveillon, a cantora que estava ao lado do namorado, que protagonizaram o momento de carinho, viajaram juntos para passar a virada de Anos Juntinhos, e claro a Paraibana não esqueceu os amigos que irá estar também presentes, mas antes a Morena, deu uma dica que ela sempre usa, para secar o cabelo, e é isso gente, deixe o seu comentário, e também inscreva-se no canal se você gosta de vídeos assim, um grande abraço e fiquem com Deus, e aí bebe, a gata sumiu, estava arrumando minhas coisas, que eu vou já viajar, fiz uma medicinha, ela veio para doa, para despertar rapidinho, você já sabe todo amor né, só que você está de mistério, bem, essa escolha aqui é a minha salvação em viagem, é muito legal, rapidinho, eu meto o rolê, porque a gente precisa arrumar rápido, as vezes tem que fecha de manhã, folha, carne, só passar isso aqui, morelar, meu cabelo não cabe ligando, sabe, está muito soltinho, para não caber em 10 minutos, meu cabelo, né, se repete, meu cabelo é frio, não precisa levar até cada unha, e é isso como separado, a gente ainda faz, e vai, já sei que é a maior parte, docento, que é seu cabelo, né, se repete, tu quer ver o cabelo, não precisa, Segura até ela esfriar, até ela esfriar. Com essa modelagem, aí ó, ó, pra dar essa altura aqui, ó. Olha como a areia vermelha tá seca hoje, ó. Tá vendo o tanto de barco ali, ó? A água transparente, minha gente, ó, os barcos indo, ó, tá vendo? Pra quem não conhece, a areia vermelha é uma ilha flutuante. E a gente fica aqui, ó, na frente. Aí a galera vai de jet, de barco, ó. Aí fica lá. Ó. Tá vendo? A galera pode ir até nadando a pé, porque a... É muito rasinho. Acho que tem umas pessoas aqui, ó, tá vendo? Não. Ah, senhorita. Trava o seu telefone, aí você vem querer vir atrás de mim, não é mesmo? O que o Vaga fez? Deixa o meu telefone. Ó, aí tá indo. Deixa eu dizer a vocês uma coisa que eu lembrei. As vezes o povo me pergunta sobre essas dinâmicas que eu tenho reunião com os fãs. Tem várias formas de participar. As pessoas me perguntam como participar, né? Tem várias formas. Tem o meu acesso, que faz dinâmicas, sorteios, tem várias ações. E aí as premiações tem também ligação, áudio, vídeo, reunião. Enfim, essa é uma das formas. Outra forma é o... Ah, foi a galera que ganhou o joguinho de falta de atenção. Que aí eu fiz a reunião essa semana. E também eu tenho um grupo no WhatsApp, que eu não divulguei o link aqui. É só quem realmente é meu amigo, é meu fã. Que lá, por exemplo, eu peço opinião. Antes de postar uma foto no Instagram, eu mando duas fotos lá. Eu boto com a foto de carrafa. Aí curte, manda coração. Ou então, quando eu quero falar alguma coisa que eu não quero que vá parar aí em blog de fofoca. Ou que eu não quero que, de polêmica ou coisa do tipo, faça um desabafo lá. Quando eu quero brigar com os meus fãs e não quero expor. E não quero expor nas outras redes, eu boto lá. Quando eu quero perguntar alguma coisa, por exemplo. Ai, cadê aquele arquivo de dois mil e não sei quanto, quem tem? Pergunto lá, eles postam nas outras redes. Enfim, é bem legal. Mas é realmente pra quem faz parte dessa minha estrito-senso, dessa minha comunidade estrito-senso. Entendeu? A galera chegada. E o mais legal dessas reuniões é que eu posso conhecer a história de cada um. Eu posso conversar e entender de que forma a gente se conecta. É muito legal. Sempre é emocionante, é divertido. Eu arengo, a gente ri, chora. É... Enfim. É uma ligação muito boa que a gente tá construindo. E cada dia... Ó, por exemplo, nesse grupo que eu tenho no WhatsApp, tem 220 mil pessoas. Só pela reserva. Outra coisa que eu esqueci de dizer. Dentro da minha grande comunidade de fãs, tem as pequenas comunidades. Pequenas, entre aspas. Eles juntam por estado, por região. Aí, por exemplo, a galera do internacional junta com os estados nacionais. E eles fazem várias ações, assim. Eles se apoiam. É tipo gincana. É sempre esse sentimento. Então, o povo pronto assim. Meu Deus! Os fãs de Juliette são muito unidos. Os cactos são não sei o quê. A gente vive um eterno dinâmico. Sabe? É JC. Você já fez. Tipo isso. Gincana. É um sentimento sempre de colaboração, de união, de comunidade. Tem os cacetes? São os cacetes. Mas é... Detalhes. São detalhes. Entendeu? É mara. Cheguei! Cheguei, cheguei, cheguei. Estou no paraíso. Amoré, vai começar agora, viu? Só pra avisar que eu já tô aqui pronta. E os meninos ainda não. Viu? Só pra avisar que eu tô gata. Bora! Chão da avião. Tô chegando. Espere. TÁ NA MEDINHA LIVÀ! Tchau, tchau.